Daqui a pouco nós voltaremos com mais informações sobre a denúncia do presidente Michel Temer. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com sede em Porto Alegre, absolviu em segunda instância o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele havia sido condenado pelo juiz federal Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma ação penal da Operação Lava Jato. Mas os desembargadores consideraram que as provas não eram suficientes por se basearem apenas em delações premiadas. Em outra decisão, o Tribunal aumentou a pena do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Ele tinha sido condenado por Sérgio Moro a 20 anos de prisão. Mas a segunda instância aumentou a pena para mais de 43 anos de prisão.